Olá, artistas, fotógrafos e fazedores de cultura de São Bernardo do Campo. Vocês já sabem que os editais para cumprimento da Lei Federal Aldir Blanc já estão disponíveis no portal da Secretaria de Cultura e Juventude. Presta atenção no edital número 8, Prêmio Mostra de Fotografia. O tema dessa mostra, dessa premiação, será Arte em Toda Parte. Podem participar fotógrafos iniciantes, profissionais, artistas visuais e coletivos de São Bernardo do Campo. O edital premiará 50 obras na modalidade Fotografia Colorida e Preto e Branco. Os prêmios vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, dependendo da sua classificação. A obra fotográfica deverá retratar algum lugar, situação ou acontecimento que tenha ocorrido aqui na nossa cidade. Mas presta atenção, a inscrição e envio da obra fotográfica vai até o dia 8 de novembro. Não perde essa data. E tem mais, os premiados participarão de uma exposição aqui na nossa cidade. Vai lá no nosso portal, dá uma lida no nosso edital, as regras e orientações. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.